O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou a Polícia Federal que apoia as autoridades policiais do Rio Grande do Sul nas investigações do atentado contra o imigrante senegalês em Santa Maria no último sábado. Em seu Twitter, a presidenta Dilma Rousseff lamentou o incidente e afirmou que se trata de um ato criminoso e que os responsáveis devem ser punidos. Ela disse que o acontecimento ofende a histórica tradição do Brasil de acolhida e respeito aos imigrantes. Dilma reafirmou seu repúdio à violência e à intolerância. Ela informou ainda que determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal.